Olá, sou Olivia Pérez, diretora do filme Quem Matou Eluá. Desde 2008 eu tinha a ideia de fazer um filme que falasse sobre um crime que teve uma repercussão muito grande no nosso país, que foi o sequestro e assassinato da jovem Eluá Pimentel, de 15 anos, pelo seu ex-namorado Lindenberg Alves. O crime foi muito televisionado, foi amplamente coberto pelas televisões e pela mídia brasileira, mas em nenhum momento se falou da violência contra a mulher, do machismo, da atitude extrema de machismo do Lindenberg ou mesmo do abuso da própria mídia, que ousou entrevistar o sequestrador dentro do cativeiro. Então a minha ideia era fazer um filme que se chamasse Quem Matou Eluá, fazendo uma reflexão sobre os diversos agentes desse acontecimento, vendo a parcela de responsabilidade tanto da polícia, da mídia, até como da sociedade, nessa situação de machismo. O meu filme dificilmente eu acredito que conseguiria financiamento e quando o edital foi lançado, quando eu vi a notícia do Carmen Santos, eu soube que seria uma oportunidade única e eu acredito que o edital ele vem justamente num momento em que o debate de gênero ganha muita força na mídia e nos espaços de debate e isso é maravilhoso, inclusive as pessoas falam até de uma primavera feminista. O projeto então foi selecionado no edital, nós fizemos o filme e eu acredito que a obra cumpriu a sua função, porque primeiro foi feito com uma equipe quase que exclusivamente de mulheres e também ele propõe uma reflexão partindo da opinião de pessoas que são muito expoentes no movimento feminista, como Elisa Gargiulo e a Nauba Teixeira, por exemplo. Além disso, o filme foi selecionado para diversos festivais, festivais internacionais importantes, como o Festival de Amsterdã e já ganhou alguns prêmios, como na Semana Paulistana do Curta-Metragem e no Festival Internacional de Documentários do Uruguai. Com isso eu acho que a gente atinge o objetivo que é debater por que o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo. Então eu agradeço ao edital a oportunidade de poder fazer esse filme e de poder levantar essa questão que para mim é tão fundamental. Música